Bom, nosso encontro de hoje, ele é simples, é uma questão só ao nosso tema, benção e maldição. É a questão do Livro dos Espíritos, a 557. Nosso irmão Anderson Fernandes, ele muito gentilmente aceitou o convite da casa, vai trazer suas reflexões sobre essa única questão. Então, estávamos conversando há pouco, o tamanho da riqueza que a doutrina traz, o Livro dos Espíritos, que Kardec nos oferece, e a espiritualidade amiga então nos oferta, que uma única questão tem uma abrangência muito grande. Tenho certeza que o Anderson vai nos ajudar a entender um assunto que, para muitos, é ultrapassado, mas que vira e mexe, se a gente pode assim dizer, permeia o nosso dia a dia, não é Anderson? Isso, é. Anderson, muita paz. Obrigado, Emílio. Bom, boa noite. O tema é justamente uma pergunta só, que tem como título, bênçãos e maldições. Kardec quer saber sobre esse assunto, e aí ele pergunta, a bênção e a maldição podem atrair o bem ou o mal para aqueles que delas são objetos? Então, quando você abençoa alguém ou amaldiçoa alguém, isso tem efeito, pode atrair bem ou mal, os Espíritos respondem, Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Nós precisamos entender, logo de cara, nessa primeira frase, a doutrina espírita, no primeiro item, Kardec pergunta, o que é Deus? Deus, porque na verdade, quando nós falamos da divindade, nós vamos sempre colocar uma interpretação dessa visão, porque ela ultrapassa qualquer percepção que nós possamos ter. Nos falta sentido para compreender a divindade. E eles colocam causa primeira ou causa primária de todas as coisas. A causa primária de todas as coisas. E as leis divinas, as leis que funcionam, tudo, são o melhor aspecto de nós percebermos a ação de Deus. Deus age através de leis. Essas leis, ele as colocou desde sempre. Então, quando ele fala nessa primeira frase, Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos, ele está nos falando de uma série de leis que regem esse processo. Nós já vamos falar delas. Continuando a lição, como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Vamos falar sobre isso. Esta influência, porém, só acontece pela vontade de Deus, ou seja, pelas leis divinas. Leis que nos faculta, a compreensão dessas leis nos faculta entender uma série de questões que permeiam a nossa vida. Esta influência só acontece pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que dela é objeto. Aliás, geralmente, os maus são amaldiçoados e os bons abençoados. A bênção e a maldição nunca podem desviar a providência do caminho da justiça. O que quer dizer isso? A bênção e a maldição nunca podem desviar a providência do caminho da justiça. Ou seja, ela só atinge o maldito se ele for mal. E sua proteção só envolve, quando for caso de bênção, aquele que a merece. Aí é que está. Essas leis divinas, a doutrina espírita busca mostrar. De uma forma que pode ser bem simples, mas que ao se aprofundar, se torna bem complexa. Uma das questões que nós precisamos entender é o seguinte. Nossos sentimentos, nossas emoções, nossas palavras emitem forças, energias, vibrações. Então, quando eu amaldiçoar alguém, vejam bem, hoje em dia, até essa expressão, ela é estranha para a gente. Amaldiçoar alguém? Então, vamos trocar em palavras. Ele fala aqui a palavra maldito. Maldito. Esse cara é maldito. O que a pessoa está fazendo? Hein? Está vibrando negativamente, xingando com raiva. Isso é maldiçoar. Quando você xinga, usa palavras com raiva, com ódio. Quando você deseja o mal do outro. Quando você faz coisas na intenção de prejudicar alguém. Porém, essa pessoa que faz isso, ela emite forças. Forças pesadas, negativas. Que podem atingir a outra pessoa. Podem atingir. Desde que o quê? Ele explica aqui. Aliás, geralmente, os maus são amaldiçoados e os bons, abençoados. Deus não escuta uma maldição injusta. A lei, ela não atinge quem não a merece. Porque ela está atrelada à lei de ação e reação. Você só é atingido pelo mal que, de alguma forma, você tem responsabilidade ou corresponsabilidade. Se você não tem absolutamente nada com relação àquele mal que estão lhe fazendo, ele não te atinge. Qual é o problema disso? O problema disso é que dificilmente alguém tem ódio da gente sem motivo. Esse que é o problema. Mas e aí? E se eu tenho alguma responsabilidade naquele ódio da pessoa? Eu sou refém da pessoa? Não. Há como a gente se imunizar disso. E aí entra uma questão que é fundamental para nós entendermos. Tem a ver com a mensagem inicial. Jesus. A mensagem inicial fala que nós conhecemos Jesus intelectualmente. É necessário vivenciar os seus ensinos. E, basicamente, precisamos vivenciar o amor. Quando nós entramos na sintonia do amor, o mal que possam querer nos atingir, dificilmente nos alcança. Doutor Bezerra de Menezes é um espírito que trabalha no bem há muitos séculos. Muitos séculos. Talvez alguns milênios. No entanto, haviam espíritos, quando ele estava reencarnado, que o odiavam. Ele era médico e teve para mais de nove filhos. Não me lembro agora o número de filhos que ele teve. Mas foram muitos. Com a primeira e com a segunda esposa. Havia, então, um espírito que o odiava muito. Só que, o que que acontecia? Ele já trazia uma aura de luz. Esse espírito não conseguia atingi-lo. Mas, nesse processo que era muito antigo, de uma vida muito remota, não era só o Doutor Bezerra que estava envolvido. Havia uma outra pessoa também. Quem era? O filho dele. O espírito não conseguia atingir o Doutor Bezerra. E ele... Mas ele conseguia influenciar o filho dele. E um dos filhos dele teve um processo de obsessão terrível. Em que o Doutor Bezerra, que trabalhava em reunião mediúnica, era doutrinador, não conseguiu, não conseguiu dissuadir o espírito de seu processo. O filho dele veio a falecer. A espiritualidade disseram que a libertação, que se eles tirassem o espírito que estava fazendo a simbiose, o filho dele desencarnaria, porque ele já era um processo de parasitose muito profunda. E aí, eles perguntam ao Doutor Bezerra o que eles querem, o que ele quer que faça. Ele diz que prefere que liberte o filho desse espírito. E aí eles libertam e o filho dele vem desencarnar. Por que que atingiu o filho e não atingiu o Doutor Bezerra? Porque a lei é perfeita. De certa forma, atingiu o Doutor Bezerra. Não diretamente. Não é? Atingiu emocionalmente. Mas a dívida do filho, o filho, ao longo dos séculos, não corrigiu esses problemas. Então, ele ainda tinha brechas com esse passado. Isso tudo para a gente tentar explicar essas questões aqui. Então, outra questão. Nós emitimos energia. Quando a gente diz assim, eu te abençoo, desejo a você o melhor do mundo, todas as felicidades, seja feliz, eu estou emitindo energias boas. Só de eu falar isso aqui, eu já senti algo bom saindo. E isso atinge as pessoas a quais eu estou me dirigindo. Vejam bem. Essa energia, ela é boa. Ela sai de quem a emite, ilumina quem a emite e abençoa quem a recebe. O amaldiçoamento, ele pode atingir a pessoa ou não. Mas quem emite sempre é atingido. A energia de quem joga o ódio, a maldição, a raiva, essa energia não se dissolve facilmente. Ela dura mais. É um endividamento mais complexo. Se vai atingir a pessoa ou não, isso não é o problema. O problema é a intenção. Houve a intenção do dolo. Ele fala aqui, pode haver uma influência momentânea. Influência pode ser momentânea. Pode não ser algo duradouro. Parece brincadeira. Parece fantasia. Mas, uma coisa que nós não podemos fazer. Comida com raiva. Tem que fazer comida agora? Você já está bem grandinho, você quer e começa aquela coisa. A pessoa não quer fazer mal a ninguém. Eu não posso garantir que possa estar fazendo mal a alguém. Mas bem não está fazendo. Todo ato, todo objeto, como a água, por exemplo, pode ser imantado com os bons fluidos. Pode não curar, mas faz um bem. Ou, um mal. Então, muitas vezes, aquele desarranjo que a pessoa tem, aquele mal-estar, pode ser porque o embalamento da água, da comida, do ambiente, ele estava mais para um amaldiçoamento do que para um abençoamento. O problema nosso é o seguinte. Às vezes, a gente faz isso inconscientemente. Nós não fazemos isso porque queremos. Fazemos isso por ignorância. Então, o mal-humor constante para com uma pessoa gera uma relação de guerra de energias. Em que nós, muitas vezes, nos tornamos atiradores de elite de energia negativa. Petardos. Essas energias, elas vão. E se a pessoa entrar na arenga, aquilo, muitas vezes, gruda. Então, quando a gente toma um passe, isso, muitas vezes, sai, tira. Mas, a retroalimentação desse ambiente, desse clima, pode criar enfermidades, dificuldades, propensão a acidentes, a assaltos, a aumento da doença. É um problema sério. Porque, no livro Ação e Reação, há um irmão que está lá sendo tratado e que ele tem a mão deformada. Ele está desencarnado, morto, no mundo espiritual. Ele foi resgatado no mundo espiritual, numa colônia hospital. E ele está em tratamento. Só que a mão dele está totalmente retorcida. E aí, André Luiz pergunta, o que foi aquilo? Ele havia batido no pai dele, em vida. E o pai dele o amaldiçoou. A maldição do pai, em vida, atingiu o seu subconsciente culpado. E o seu perispírito, quando ele desencarnou, estava deformado. Atrofiou. Atrofiou. E aí, então, é uma questão do seguinte. Esse amaldiçoamento foi um processo de hipnose. Em que a mente culpada aceitou. Só que a gente diz assim, Ah, a mente culpada. Então, é só não ter culpa? Não. Não depende de você. Não, eu não tenho culpa. Não depende de você admitir a culpa, não. É a lei de Ação e Reação. A sua mente é culpada porque o teu ato gerou aquilo. Se a gente sair ali na esquina agora, vamos entender, na prática, empiricamente. Empiricamente quer dizer na prática. Se nós sairmos ali agora, na rua, passar uma pessoa, dar um tapa nela, o que irá acontecer? Um tapa bem dado. Provavelmente vai levar outro. No mínimo. Provavelmente vai levar outro. Na pior das hipóteses. Isso é uma das hipóteses. Pode acontecer qualquer coisa. A pessoa olhar pra você e ir embora. A pessoa te xingar. A pessoa chamar a polícia. A pessoa te marcar, te esperar no carnaval e matar. Pode até na mesma hora. Pode até na mesma hora. Mas uma coisa a gente tem certeza. Depois do ato feito, nós não temos como saber o que virá do outro. Vocês estão entendendo? A reação do outro não cabe mais a nós. Você fez o ato. Deu o tapa. Como o outro vai reagir? Você não sabe. Então é a lei da ação. Você fez a ação. Como é que essa reação vai vir? Você não sabe. Então o processo do amaldiçoamento, ele é nesse sentido. Quando nós entramos num regime de malcriação. Sabe aquela criança malcriada? É isso que a gente faz quando amaldiçoa. Porque é o nosso orgulho ferido que quer a desforra. E o orgulho sempre é um mau conselheiro. Orgulho. Jogue fora. Orgulho. Jogue fora. Tem raiva? É orgulho. Tem ódio? É orgulho. Não perdoa? É orgulho. Quer revidar? É orgulho. Botou o nome na macumba? É orgulho. Tudo isso é o orgulho movendo as ações da pessoa. E o orgulho é sempre um grande obsessor. O caminho de Jesus não é o caminho do orgulho. O caminho que Jesus veio mostrar é o caminho da libertação, salvação, libertação, evolução, de que? Do egoísmo e do orgulho. Quando eu me livro do egoísmo ou do orgulho, eu já não odeio mais ninguém. Eu sou incapaz de dizer, eu odeio fulano. Quando você está no caminho do Cristo, não com palavras como disse a mensagem, mas como vivência, você não se sente bem. Você pode até ficar irritado, mas mesmo a tua irritação te faz mal. Você se sente mal porque ficou meio irritado. Aquilo já não é uma coisa que você se compraz. Você quer se livrar daquilo o mais rápido possível. Mas isso só acontece com quem quer levar os ensinos de Jesus a sério. E isso é um problema para nós. Por quê? Porque nós nos acostumamos a dizer assim, a doutrina espírita não proíbe nada. E muitas vezes a gente não se proíbe. Não é bem assim. Ela não proíbe nada porque não tem como proibir. Evolução não é, não se dá a tapa. O crescimento espiritual, ele é individual. É ilusão a gente achar que proibindo isso ou aquilo, você vai dar evolução para alguém. Mas você tem que dar o esclarecimento. Não dá nem para ele. Exato. Ele já proibido, ele já não dá nem para ele. Exatamente. A pessoa proibindo, ela limita ao entendimento. Por quê? A coisa da Adão e Eva, né? Proibiram o fruto lá. Não diz a lenda de Adão e Eva? A pessoa fica curiosa. Por quê? Porque não pode. Não, não pode, porque não pode, acabou. Aí que a pessoa vai mesmo. Desperta a curiosidade. A Doutrina Espírita não trabalha assim. Ela trabalha como? Explicando que as coisas, como as coisas são. É o que a gente está tentando fazer hoje aqui um pouquinho. O abençoamento. Qualquer objeto pode ser instrumento de boas energias. Qualquer objeto. Você está dando um presente de casamento. Você pode pegar o presente. Que Deus abençoe esse casal. Que eles sejam muito felizes. Que tudo de bom aconteça. Sabe quem fazia isso? Com nota de um cruzeiro. Ele saia a distribuição. E dava. O bairro dos Pássaros Preto. Acho que o nome do bairro era esse. Pedro Leopoldo. Ou em Uberaba. Um desses dois bairros. É um bairro pobre de uma cidade lá. Ou Uberaba ou Pedro Leopoldo. Não me recordo. Chico Xavier. Ele dava um cruzeiro. E aquela multidão de pessoas pobres. E algumas pessoas que tinham evidência. Perceberam isso. O Chico. Impregnava o objeto. Com muita benção. Então a pessoa chegou a ver. Aquela nota de um cruzeiro. Com luz. Aquilo não vai resolver teus problemas. Todos os problemas da pessoa. Obsessão. Saúde. Casamento. Não vai resolver. Mas vejam bem. Estou dizendo hoje a nota de dois reais. Isso é. A nota de hoje. Vejam bem. É um alívio. É um alento. É uma benção. É algo bom que você está trazendo. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ser agentes. Eu gosto dessa construção de palavras. Agentes abençoadores. O tempo todo. Porque não custa. E quanto mais nós irradiarmos bons sentimentos, melhor para nós. Porque nós começamos a entrar na sintonia de todos aqueles seres que abençoam. Porque eles vão ver. Quem é que abençoa aqui, nesse bairro, nessa rua? Ah, tem a fulana. Ela abençoa. Então vamos tentar usar ela para ajudar a ciclana. E é assim que acontece. Quando você se torna um agente do bem, espíritos de grandiosa evolução começam a te perceber. Isso é o teu crescimento acontecendo. O contrário, eu me lembrei quando estava de um livro. Não sei se alguém aqui teve oportunidade de ler. Romance de uma rainha. Alguém aqui já leu esse livro? É do Rochester. Tem uma edição nova. Na edição da Federação Espírita Brasileira. São dois volumes. Livro interessante do Antigo Egito. O personagem que eu quero destacar chama-se Horenzeb. O Mago. Horenzeb fazia um encantamento com as flores. E as flores enfeitiçavam as pessoas. Que encantamento é esse? Nada mais é do que uma firme vontade de projetar energia negativa naquele objeto. O que Horenzeb fazia com aquelas flores era só isso. Isso é o segredo da magia. É você colocar fluidos bons ou ruins em alguns objetos. Uma das formas. Existem outras questões mais profundas sobre isso. Mas o que esse personagem fazia, e era terrível, criou uma série de dificuldades no livro. Só lendo o livro para vocês verem. É um livro forte nesse sentido. Mas o segredo disso era só isso. Uma das coisas que acontecem com pessoas que usam qualquer conhecimento para fins egoísticos, como esse personagem há 3 mil anos fazia, 3, 4 mil anos atrás fazia, é um grave processo de enlouquecimento quando se chega no mundo espiritual. Todo o uso de energia psíquica para o mal, traz graves consequências para quem o usa. E essas consequências podem durar séculos e séculos. Em alguns casos, até milênios. Por quê? Porque é um caminho perigosíssimo. Usar qualquer dom para o mal, é o caminho de uma queda que nós não podemos imaginar. Nós, muitas vezes, amaldiçoamos pelo instinto brutalizado que ainda temos. Não porque temos conhecimentos. Daí que o espírita, ele precisa entender isso. Se ele amaldiçoa alguém, pode ser que não aconteça nada com a pessoa, porque se aquilo é injusto, não pega. Como disse os espíritos. Mas, de qualquer maneira, quem o faz se compromete. Primeiro, fica frágil ao amaldiçoamento de outros. Porque ele está na sintonia. Ele perdeu aquela proteção natural que todo ser humano tem. Porque ele baixou o nível, amaldiçoando os outros. E segundo, muitas vezes, quem faz isso, já está mal acompanhado. Muitas vezes, até manipulado por espíritos invisíveis. E terceiro, a pessoa terá que corrigir isso um dia. O mal que ela produziu, ela terá que fazer a reparação com quem ela fez. São coisas até que a gente faz sem perceber. Um simples bem feito é uma maldição. É que o nome mudou, né? O nome mudou. O nome mudou. O maldição e benção é o sofisticado. O sofisticado. No dia a dia, a gente viu uma reportagem, um irmãozinho aí, cheio de problemas, fez, aconteceu, foi preso, foi espancado. Aí a gente, eu deixo escapar na televisão. Bem feito. Teve um episódio que eu tive o dissabor de vivenciar por duas ou três pessoas. Foi alguns anos atrás, não sei se vocês se lembram, quando a polícia, junto com o exército, invadiu o alemão. Lembram disso? E aí, estava filmando ao vivo, e aquelas centenas de pessoas subindo a serra lá, no morro lá, tem um monte de bandido. E aí eu ouvi várias pessoas dizendo assim, a Globo não podia ter filmado, a polícia tinha que chegar ali e metralhar todo mundo. Não sei se vocês ouviram pessoas dizendo assim, mas eu, infelizmente, ouvi. Foi o que mais se falou na época. Foi o que mais se falou. Isso é amaldiçoamento. Isso é trazer para você a negatividade, a brecha que vai permitir que o amaldiçoamento de outros encarnados e desencarnados te atinjam. Porque a gente, ao fazer esse tipo de comentário, vibração, com raiva, você está descendo a tua vibração, está se acompliciando com todo o processo e está injetando no ambiente espiritual da cidade, mais densas nuvens, e depois a gente reclama da violência. A pessoa injeta energia pesada no ambiente, estimulando a violência. Na realidade, ele já está infectado. Já está infectado. E aí, a gente não entende por que que a nossa cidade está assim, o nosso bairro está assado. Quando, na verdade, de alguma forma, ao nos recusarmos ao abençoamento, à oração e nos acompliciarmos com o amaldiçoamento, mesmo que com outras palavras, nós estamos injetando o clima de violência que, de alguma forma, vai nos atingir mais tarde. E, muitas vezes, estimulando mais violência. Eu conheço um caso que a pessoa não gostava, por exemplo, eu gosto de aproximar as coisas, porque isso nos fala, né? O vizinho, ele não gostava que estacionassem o carro em frente ao portão dele. Ele tinha uma garagem, mas ele não tinha carro. Ele tinha garagem, mas não tinha carro. Quem morava ali sabia que ele não tinha carro, mas ele não gostava. E aí, o que ele fazia? Ele pegava o cocô de gato e botava entre os pneus. O carro saía e sujava os carros. Aí, no outro dia, uma confusão, pancadaria. Os vizinhos pularam o muro, queriam bater na pessoa, chamaram a polícia. Por quê? Porque as pessoas que foram vitimadas, achavam que estava demais. Vocês vejam bem. Outro dia, conversando com um outro vizinho, estudo a minha rua, a rua que eu moro. Anderson, se eu tivesse lá, eu também ia, porque ele não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Tem carro? Eu tenho. Não, mas não era eu falando, não. É o rapaz falando, eu não me meto nisso. Eu já falo, não gosta, não estaciona. Acabou. Não gosta, não estaciona. Não entra em mim. Parece até que você é meu vizinho. E aí, por isso que eu gosto de dar esses exemplos. Porque são nossos, do dia a dia. Você vê com seus olhos isso aqui. As pessoas se odiando. Não adianta a gente dizer, tem razão, não tem razão. Porque o caminho de Jesus, e isso a gente precisa estar claro. O caminho de Jesus não é o caminho de quem quer ter razão. Você quer ter razão? Você não vai seguir o caminho do Cristo. Porque o caminho do Cristo, ele é o caminho da compaixão e não de querer ter razão. Pou-se os Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? O que que Jesus respondeu? Quem sabe? Quem sabe? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Jesus ficou em silêncio. É igual a gente aqui. Ele não... É, de certa foto eles acertaram, né? Todo mundo nota 10. Todo mundo nota 10. Jesus não respondeu o que era a verdade. Por quê? Porque a verdade, na verdade, é a verdade do ponto de vista de cada um. Tem uma carga de subjetividade. Nós vamos aqui brigar por quem tem uma visão melhor, porque o melhor prefeito era fulano. Porque o melhor presidente era ciclana, era o ciclano. Então, vejam bem, todos nós temos o direito de pensar o que quisermos. Seria com o amarelo se todo mundo gostasse do ativo. Exatamente. O que nós não podemos é odiar aquele que pensa diferente. Porque ele, assim como eu tenho o direito de achar que Anderson é o melhor presidente, Anderson, Anderson Fernandos, vocês conhecem? É o melhor presidente. Anderson Fernandos, Anderson Fernandos, coloca o negão lá que ele resolve. Esse vai ser o meu. Aí você diz, não, mas ele, espírita não pode. Quem disse que não pode? Espírita pode, espírita não pode. Aí já começa aqueles que seguem o fulano. É assim o ser humano. A gente vai buscando motivos para amaldiçoar, para brigar, para rivalizar. Por quê? Porque nós não entendemos uma coisa simples. Quanto mais eu coloco raiva, ódio, penimba, antipatia, mas eu estou fechando os meus caminhos. Porque eu estou jogando essa energia preta, energia densa, energia pesada, em torno de mim. Pode até ser que atinja alguém ou não. Mas a primeira pessoa a ser atingida é quem a emite. Uma vez uma pessoa, ela teve uma vidência espiritual. Vidência é quando você consegue ver o mundo espiritual. E ela viu uma coisa muito curiosa. Espíritos. Havia um espírito desencarnado, ser humano. Mas o perispírito, o corpo espiritual, ele se deforma. Até que hora? Até meia-noite. E aí o braço dessa pessoa desencarnada, ela é grandona e torta. E as pernas eram tortas. Mas eu imagino que eu não fui eu que vi, né? Mas era uma coisa assim. Digamos que seja assim, né? E aí, outros espíritos rindo dele. Porque ele tinha tudo assim. Aí o vidente estava vendo aquele espírito assim. E os outros espíritos zombando dele. Só que tinha um detalhe. Os outros eram igualzinhos a ele. Tinham a mesma deformidade. E só não conseguiam se enxergar. Então, você em reunião mediúnica, você vê muito isso. O espírito, ele chega. Ah, eu sou linda. Eu sou linda. Aí você põe um espelho na frente da pessoa. Não, isso daí não sou não. Isso daí não sou não. Ela não consegue, no desencarnado, se enxergar. Por quê? Porque ele não conseguia se enxergar em vida. Então, quanto mais raiva, quanto mais ter razão, quanto mais esbregue, quanto mais pessimismo. E pior que a gente às vezes se odeia e se ama. Você passa 20, 30 anos com aquela pessoa dentro de casa, reclamando. Aí a pessoa morre. Ai, minha mãe, minha mãe. Na verdade, a pessoa até gostava. Mas a relação era terrível. Era ruim, era grave. Por quê? Porque não adianta a gente tentar assim. Não, a culpa era da mãe. Porque a mãe fazia isso. A culpa é dela. Vamos recapitulando. O caminho de Jesus não é o caminho de colocar a culpa em alguém. O caminho de Jesus é o caminho da compaixão. Aí vem a doutrina espírita. Ninguém é colocado no seu caminho de vida por acaso. Se há algum problema com aquela pessoa, é uma pessoa difícil, entenda por que que você, nessa vida, precisou ter essa experiência. Cresça com a experiência. Não estou dizendo que você tenha que aturar insulto e ofensa. Não estou dizendo isso. Mas há mecanismos dentro de nós que nos fazem, muitas vezes, conviver, odiando-se recíprocamente, porque a gente não quer se olhar. E aí você passa uma vida toda, crente que está renunciando, mas quando desencarna vai para as zonas inferiores, chamadas de umbral. Por quê? Porque foi uma vida de ódio. Isso acontece muito. As pessoas ficam numa simbiose. Encarnado com encarnado. Uma simbiose de ódio. Em que elas convivem, e uma diz que não pode, porque não tem condições. Então fica. E mutuamente as pessoas se obsediando, se enraivecendo, se você entra dentro da casa e você sente a psicosfera pesada. É como se você tivesse entrado num local quente, pesado. Parece que o teto está caindo sobre você. Você sente aquela opressão. Você já entrava em uma casa assim? Você entra naquela casa, quanto mais sensibilidade você tem, você sente a opressão. Parece que não te querem ali. Parece que tem alguém, um calor, não sei explicar isso. Uma pressão. Uma pressão. Se você ainda vai lá fazer culto, muitas vezes a gente faz prece, visitação, você precisa estar vigiando. Por quê? Que aquele ambiente tem desencarnado, não se preocupa com desencarnado. O problema é que o encarnado faz o ambiente. O desencarnado só samba nele. Quem é que põe a música? É o encarnado. O desencarnado está ali sambando porque tem música. Se não tivesse música, não tinha desencarnado. Então, esse ambiente de psicosfera ruim, nós podemos mudar. Nós podemos nos recusar a falar mal da vizinha. Todo dia. A falar mal, a pensar mal, a sentir mal, a desejar mal, a falar bem feito. Bem feito, você viu? Olha lá. Fala com a fulana, fala com a fulana, olha lá. Bem feito. Bem feito. Aqui se paga, aqui se faz, aqui se paga. Você está mandando um monte de energia para fulano, para ciclano. Você pode ter razão, mas olha só. Você está se impregnando de uma energia que está te atrasando os caminhos. Ah, vou falar uma coisa que eu já ouvi certa feita um pouco dentro do tema. Para muita gente o que eu vou falar vai ser muito difícil. Mas todas as relações que nós temos que envolvem disputas, ganho e perda, elas são negativas. Haja visto, por exemplo, relação com o futebol. Porque quando você vibra o positivo para o seu time ganhar, você também vibra o negativo para o outro perder. Claro que isso tem níveis. Às vezes a pessoa consegue manter um nível só no positivo. razoável dentro dessa competição. Mas, toda competição, quer ver uma coisa que às vezes me deixa triste? Não estou falando contra. Programas são bons. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando contra o programa. Mas é aquele da música que a Globo faz. The Voice. Você vê aquele monte de gente talentosa disputando uma com a outra. Às vezes até crianças. Ah, eu até chorei de ver as crianças. Então você vê pessoas talentosas usando a arte como competição. É. Que influência negativa vai ter naquela criança que foi desclassificada? Naquela idade. 10, 12, 15 anos. É triste. Mas é aquela coisa. E muitas vezes gera rivalidade, antipatia, guerras, invejas. São crianças aí. Coisas complicadas. Mas vejam bem. O nosso mundo precisa mudar. Nós não podemos impor nada. Mas nós precisamos nos esclarecer. Você não tem como impor as pessoas a pararem de torcer. Mas você, você, eu torço, tem o seu time. Mas não precisa ficar encarnando, hostilizando, agredindo, judiando, vilipendiando as pessoas que torcem por outro time. Mas o troço é tão sério que você deu o exemplo do curso novo. Eu já fui testemunho no pular de pessoas saírem no tapa da mesma torcida e o time ganhando. É porque, na verdade... Só porque o cara gostava de um jogador e o outro não gostava. Achava que o outro tinha que sair, não era pra estar no time e foi o suficiente. Aqui que tal, o que o livro dos espíritos diz, ó. Ela só atinge o maldito se ele for mal. E a bênção só tem proteção, só envolve aquele que a merece. Então, na verdade, quando eu crio, vou, assumo a responsabilidade de torcer por algo, frequentar o ambiente, judiar, agredir, Eu estou agindo. Como vai ser a reação desse ambiente na minha vida? Há pessoas que vão a determinados lugares, uma, duas, três, quatro vezes, parece exagero. Vocês vão pensar assim, isso é fantasia. E às vezes ela fica com o espírito, que era ligado àqueles ambientes, durante 20, 25 anos. Nós vimos um caso desse, em reunião mediúnica. A pessoa frequentou certos ambientes, há 30 anos atrás, 33 anos atrás, mais ou menos. E aí começou a vir espíritos, 30 anos depois. E a gente não conseguia fazer a ligação, porque a pessoa era espírita. E aí, numa entrevista pessoal, que a gente não estava, parecia que não estava batendo. A pessoa, não, Anderson, tem a ver sim. Eu, quando tinha 18, 19 anos, ainda daquele processo, 18, 19 anos, ainda trazia problemas para ele, agora com 50. Olha só que coisa. Só que, o que que acontece quando a gente fala um negócio desse? Parece fantasia, não é? Parece que a gente está exagerando. Então, como é que eu vou viver? A menina lá da mocidade falou. A mediunidade dela está aflorando. Então, é só ela ir para um local, um barzinho, não sei o quê. Ela chegava em casa. Falei, como é que você vai viver? Ela disse, não, mas não tem como parar isso, não. Falei, olha só, para pensar, mediunidade é o seguinte, você consegue ver o que existe. Você prefere saber que tem piolho ou não saber? Ah, eu prefiro saber. Então, é a mesma coisa. A mediunidade, eles estão te dando mediunidade aflorada com 16, 17 anos, para que você já comece a evitar aquilo que não presta. Porque o que não presta, não adianta a gente fingir que não existe. Não presta, não presta. Não vale a pena. Não sei se eu convenci a adolescente. Mas é ela que está com a mediunidade aflorada. É ela que, ela mesma está se policiando. Então, gente, esse tema, ele dá pano para a manga. Nada acontece com quem nada deve. Deus preside tudo o que acontece. Tudo o que acontece. Sempre. Não há nada que aconteça no universo que não esteja debaixo das leis perfeitas de Deus. Nada. Se algo nos acontece, para o mal, há questões que talvez nós desconheçamos, que trouxeram aquele processo, que no fundo nunca é uma punição. Sempre é um processo educativo, para que nós aprendamos com aquilo e cresçamos. Na resposta fala, a prova. Oi? Na resposta fala, a prova. Faz parte da prova. Faz parte da prova. Nós precisamos aprender a lidar com nossas energias. Então, nós precisamos aprender a prática do abençoamento diário. Até para que nós evitemos essas coisas ingênuas, que se mal, se bem não fazem, o acúmulo e a repetição podem atrair questões ou nos fazer ficar ligados a questões que nós, a princípio, achamos que não temos nada que ver. Mas o conjunto de energias que foram emitidas no ambiente, podem ter estimulado um pouco. Então, você tem, ainda que 0,5% de cota naquilo ali. Então, nós vivemos hoje, no Brasil, esse fenômeno dos presídios. Nós não podemos entrar numa sintonia de tem que morrer, tem que matar, tomara que se matem. Nós temos que abençoar. Por quê? Porque Jesus existe. Jesus é real. Deus existe. E nós estamos na Terra para ajudar as pessoas, seja quem for, e não para pensar que a morte vai resolver o problema de violência do Brasil ou do mundo. Ninguém renasce para ser bandido. As pessoas renascem para ser educadas. Mas se a sociedade se nega a abençoar, amparar, socorrer, se doar, orientar, ao negar-se isso, há uma reação. Então, nós precisamos, nessa lição, entender que o caminho de Jesus é o caminho da libertação. Não porque a gente pronuncia o nome de Jesus, mas porque a gente busca vivenciar os ensinos do Cristo, que são ensinos de amor, de compaixão, de solidariedade. Que nós possamos ser, a partir de hoje, agentes abençoadores, conscientes, como Chico Xavier fazia com a nota de um cruzeiro. Que nós possamos, a partir de hoje, estar abençoando os objetos que a gente dá de presente. Na hora da gente simplesmente se abraçar, de se cumprimentar, de desejar qualquer coisa de bom para as outras pessoas. Que nós possamos vibrar mesmo. Tá bom, gente? Que Jesus nos ampare e obrigado aí pela oportunidade do estudo e reflexão que nós fizemos hoje juntos. Tá? Algum comentário? Eu queria falar só que eu lembrei dos governantes. Nós estávamos num momento muito difícil, né? Dos governantes, dos novos prefeitos, né? Que estão tomando uma força ali. E aí, eu lembrei-se que o pensamento é sempre aquele, né? Sempre um pouco. Estava pensando nisso. Poxa, vem mudar o padrão de ir para a torre. Pessoalmente quando os ex são presos. Bem feito. A gente precisa ter uma visão crítica. Eles têm nem todos os ex, não precisam dos atores. Uma visão crítica sobre essa situação. Até porque o erro a gente precisa aprender para não repetir. Mas a gente não pode odiar. Eu acho que a chave não é você se negar a ver que uma pessoa que não presta, não presta. O que você não pode é odiar. Entender que aquele é um espírito ainda imperfeito. Não vai ter mais teu voto, mas é imperfeito. Precisa estar na cadeia, mas é imperfeito. Entende? A gente não precisa odiar a pessoa. Xingar a pessoa. É, é. O pensamento, você já vai com aquela energia, né? Um momento assim, você já vai com uma energia. Quando você vai, você já vai com aquela energia toda de dentro. E você assim, solta aquele mal dizer. Porque a cadeia, a cadeia é uma bênção. Para a pessoa que errou, a cadeia é uma bênção. Que pode ser o momento em que a pessoa se liberte. Caia em si. Eu já vi pessoas que uma vez presas, caíram em si e mudaram de vida. Os políticos, seja eles quem for, eles têm, até um certo ponto, uma proteção ao cargo. Não por mérito da pessoa. A pessoa tem uma proteção devido ao cargo. Mas é claro que, dependendo do que essas pessoas façam, haverá reações coletivas. Essa reação que ele fala que desejando o mal, como você falou, tem que fazer isso com o humano. Cria aquela imagem negativa, aquela coisa, e ele não consegue ajudar. E o nosso papel, o nosso papel é de ser abençoador. Não ter ódio a ninguém. Até porque a pessoa que tem defeito, que é perfeita, seja política ou não, ela precisa de ajuda. Ela precisa de amparo, de socorro. E não de pedra, né? Nós também não somos. Exato. O Antônio falou sobre energia, né? É que nós não conseguimos ainda, né? Manter aquela energia da última quinzena de dezembro. Isso. Né? Presente. O ano todo. O ano todo. Então nós estamos acostumando. Porque quem é mais sensível, consegue perceber e sentir, dentro do lar, aonde for, que o Natal muda. O clima muda. A gente ainda tem muito. E essa consciência que o Antônio coloca, né? A gente se entender no processo. Bom, nós agradecemos ao Anderson pela reflexão excelente para cada um de nós. Para que nós possamos, né? Como é feito em todas as reuniões públicas, né? Levar mais essa reflexão para o nosso dia a dia. Que a reunião pública, ela é um recarregar, né? Isso. Ela é um recarregar para que nós possamos chegar àqueles que podem vir uma vez por mês. A energia que é por mês. Uns que é só até a próxima segunda-feira. É uma semana. Para outros que é só até a próxima quarta, que é a próxima reunião da casa também. E aí vai. Então, as reflexões são para isso. Para cada um. E cada um percebe.